Ei amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo em parceria com o grupo Unindo Ideias onde eu faço parte e nós viemos mostrar um pouquinho do que a gente usa no nosso dia a dia os favoritos da nossa vida que são produtos ou algo, gente, favorito aí que você não abre mão que você usa, aí acaba, aí você compra de novo, aí acaba de novo, você usa sabe aquelas coisas que você não abre mão durante esse decorrer da sua vida? que te acompanha lá de muito, muito tempo eu principalmente tenho vários produtos aqui que me acompanham há bastante tempo e outros que são novos, que eu descobri também com pouquinho tempo mas que já faz parte assim da minha vida, eu não abro mão espero que essas marcas não acabem, né, com esses produtos, não saiam de linha porque eu gosto muito, utilizo bastante então eu e as outras meninas do grupo vamos dividir aqui, vamos compartilhar com vocês todos esses produtinhos que a gente ama então eu vou deixar aqui embaixo também o link delas e vocês vão lá dar uma conferida pra ver também os segredos de cada uma o que elas usam que dão certo pra elas e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu mais tenho utilizado e o que mais tenho amado, assim, coisas da vida mesmo, gente favoritos da vida, por isso que tá aqui no título vou começar por cabelo eu tenho vários produtinhos aí que eu faço bastante resenha aqui pra vocês mas o produto que eu uso já há um tempinho, desde quando lançou que é um shampoo e um condicionador, gente, que eu não abro mão que eu tenho sempre eles aqui comigo que é esse daqui, que é o El Seve Óleo Extraordinário ele é o shampoo Nutrição Intensa tem o shampoo Nutrição e tem o condicionador Nutrição, gente mas eu já testei e não deu certo no meu cabelo também tem isso, o que é bom pra mim, o que é favorito pra mim pode ser que não seja pra você mas esse daqui, gente, olha, eu tenho usado bastante porque meu cabelo precisa de bastante nutrição e é o que esse daqui promete ele é bem denso, tanto o shampoo quanto o condicionador o condicionador tem que apertar muito pra ele sair é uma quantidade muito pouca que você passa e aí já passa o cabelo e fica maravilhoso mesmo fazendo cronograma capilar usando vários produtinhos pra cabelo eu não abro mão de pelo menos usar uma vez por semana esse shampoo e esse condicionador e quando tá no finalzinho, vira um mês assim, eu já tô correndo pra comprar porque um desse aqui dura mais ou menos um mês e meio mas eu não deixo de faltar, não, gente tem sempre dois ou três aqui em casa porque eu tenho medo de acabar eu tenho medo de sair de linha eu tenho medo de sei lá o que e aí ficar sem esse shampoo continuando aqui com outro produtinho de cabelo eu tenho muito hábito de tá secando aqui o cabelo de tá finalizando pra mostrar pra vocês quando eu faço resenha e eu tenho utilizado, gente, esse fabulous all in one da ICAIS que eu confesso pra vocês que ele me surpreendeu um produtinho nacional e ele cumpre exatamente com o que ele promete toda vez que eu vou secar o cabelo fazer uma escova ele controla o frizz, ele repara a fibra além de ajudar no processo da escovação tenho resenha desse produto aqui no canal eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem se vocês quiserem então esse aqui é um outro produtinho de cabelo que eu tenho usado bastante tô apegada nele desde quando eu descobri fiz resenha agora pro rosto, gente o Gloss, gente pra usar aí pra diminuir as rugas os pés de galinha suavizar as linhas de expressão e realmente eu tenho usado bastante o Hipogloss só que eu não gosto do Hipogloss comum não, porque ele tem aquele cheiro de peixe, né, gente? então eu uso o Hipogloss de amêndoas gente, ele tá no fim e eu já garanti uma caixinha nova porque eu uso bastante eu retiro toda a minha maquiagem antes de dormir e venho aqui bem na região das olheiras subindo um pouquinho na pálpebra eu aplico todo dia antes de dormir porque além de hidratar ele nutre a pele então eu tenho usado bastante e com a pele bem cuidada, gente o envelhecimento ele vai retardando, né? claro, esse aqui é um terceiro produto favorito da vida que eu tenho utilizado na pele e eu sinto, gente, que tá dando bastante resultado porque afinal de contas a pessoa que tem 35 anos eu tenho pouquinhas expressões tanto na testa como aqui nessa região porque é exatamente onde eu passo o Hipogloss inclusive você pode passar também na sobrancelha nos cílios que super hidrata tudo porque o Hipogloss ele tem vitamina A e E lanolina, óleo de amêndoas óxido de zinco então ele tem vários componentes na sua fórmula que só traz benefícios pra sua pele outro produto que eu não abro mão são os lencinhos de maquilante eu gosto muito, muito desse aqui da Nivea porque ele tem uma ação refrescante e apenas com lencinho, gente eu removo toda a maquiagem no meu rosto então às vezes naquele dia eu tenho uma preguiça de tirar, né, a maquiagem passar sabonete aquele processo todo e aí o que eu faço? eu desço ali do lado da minha cama e já removo toda a maquiagem com um lencinho só eu sinto que limpo a pele assim, profundamente gente, sério eu já uso esse lencinho há muito tempo inclusive eu compro a promoção pague um, leve o outro você vê um nível, né porque a pessoa gosta tanto ele também contém a vitamina E e remove o excesso de oleosidade então ele vem 25 unidades gente, eu uso muito esse aqui é maravilhoso é um produto da vida mesmo eu tenho utilizado muito esse aqui eu não vivo sem eu tô sempre comprando todo mês eu compro porque eu amo de verdade esse aqui é o top 4 produto favorito da minha vida outro produto, gente é esse daqui que é o ProBentol que ele na verdade é um Bepantol líquido né, vamos dizer assim ele tem a mesma substância a mesma composição que o Bepantol é o ProBentol Derma que pode ser usado aí nos cabelos, na pele eu uso muito isso aqui geralmente quando eu lavo o rosto de manhã eu já aplico em toda a minha pele pra dar aquela hidratada aquela refrescada gente, que sensação maravilhosa então eu uso bastante e eu já borrifo em todo o meu rosto inclusive quando eu faço uma maquiagem também finalizo eu aplico um pouquinho no meu rosto porque assenta um pouco o pó não deixa aquele aspecto artificial que eu não gosto hidrata e protege assim também a pele e refresca também também gosto de usar nos cabelos, gente eu levo muito esse produtinho aqui pra praia quando eu vou então ele tá sempre na minha bolsa o favorito da vida da praia sempre quando saio do mar volto fico um pouco no sol eu dou uma hidratada eu borrifo assim, sabe no meu cabelo no meu rosto daquela refrescada além de dar aquela hidratada maravilhosa primeiro eu passo o protetor lógico favorito da vida, gente também o protetor solar ele tem que ser favorito na sua vida que você tem que estar usando sempre então eu sempre uso esse daqui eu gosto muito quando tá no finalzinho pra acabar eu vou lá e compro outro outra coisa que é o favorito da vida que a pessoa é louca tem dois eu tenho um aqui que tá usando e o outro guardadinho, gente que é o batom Luisa da Bruna Tavares que por um acaso é esse aqui que eu tô usando, gente como eu tô apaixonada por esse batom eu não sei nem o que dizer espero também que não saia de linha né, que ele continue por muito tempo porque é um nude que eu super me identifico eu garanti logo dois mas quando esse aqui gente, tiver acabando eu passo a preço eu vou lá e vou comprar o terceiro porque eu amo apaixonada ele é super seco mate o acabamento é lindo não transfere eu sou apaixonada então eu tenho dois pra vocês verem que a pessoa aqui é a louca pelo batom Luisa aí da Bruna Tavares então tá aqui, ó outro produtinho que não sai da minha bolsa não sai da minha vida por favor fica aqui pra sempre uma coisa que não pode faltar gente na minha vida é o que, ó cílios postiços a pessoa que não consegue viver sem, né quando tá no cílios postiços ela vai lá e coloca um alongamento fio a fio porque também faz parte gente, meus fios são bem ralinhos a pigmentação dele é bem clarinha por mais que eu passe máscara ele é ralinho não fica aquele destaque glamuroso como eu gosto então eu tô sempre usando e o meu favorito da vida é o All Natural 03 da Kiss New York ele vem com esse aplicadorzinho aqui, ó eu uso bastante esse cílio, gente, ó ele é o meu favoritíssimo eu uso muito cílios postiços já, ó um tempinho quem me conhece sabe que eu não vivo sem cílios postiços eu tô o tempo todo que a pessoa até estranha o dia que eu não tô pra você ver o nível da situação aqui como é que é então é isso, gente esse é mais um produtinho favorito da minha vida outro produto é o iluminador, gente e o meu favorito que eu tenho utilizado sempre em todas as minhas makes, em todos os tutoriais vocês vão ver aqui é o iluminador marmorizado da Natura que ele deixa assim esse glow na pele, gente olha isso eu amo muito que tanto você pode usar ele de dia quanto à noite se você usar à noite pra uma festa você pode intensificar com o próprio probentol passa um pouquinho no probentol depois de bem com o iluminador tá tudo certo você vai ficar aí maravilhosa, diva então não pode faltar iluminador é o favorito da minha vida cílios postiços, gente batom Luisa e iluminador pra mim já tá ótimo eu já me sinto maravilhosa só usando esses três produtos de maquiagem então esse aqui é mais um produtinho favorito aí da minha vida o que não poderia faltar de favorito da minha vida em perfume e o que eu uso muito todo dia é o Tommy Girl gente, eu sou apaixonada por ele eu uso todo dia ele tem esse coisa assim meio fresh, refrescante você fica cheirosa acaba de tomar banho eu uso ele olha, ele já tá até menos da metade, gente eu gosto muito desse perfume quando eu usei pela primeira vez eu tive um caso de amor com ele e eu tenho outros perfumes mas esse daqui praticamente todo dia, gente em qualquer ocasião assim, eu tô usando esse Tommy Girl ele super fica ótimo tanto de dia quanto à noite eu não abro mão desse perfume eu uso muito já tô querendo comprar o outro, gente ele é muito ai, é muito gostoso assim, eu sou muito chata com o negócio de cheiro de perfume que eu enjoo muito rápido então esse daqui vou falar pra vocês que eu não tive esse problema então o favorito eu quero pra sempre esse perfume na minha vida porque eu sou chata eu enjoo muito rápido dos perfumes esse daqui super se identificou comigo eu super me identifiquei com ele eu amei então esse aqui é o meu outro produtinho favorito gente amo falando em perfume adivinha qual outro perfume que a pessoa aqui, ó isso aqui vocês não sabiam não porque isso aqui é uma intimidade minha e eu vou contar pra vocês uma coisa que é favorita da minha vida que eu uso sim, gente todos os dias eu tenho esse hábito acabei de tomar banho me sequei e uso o que? um desodorante íntimo esse daqui é o Broto Brasil que ele é um produto vegano e tem um cheirinho, gente vocês não tem noção desse cheiro sem contar que ele refresca ele perfuma ele é ginecologicamente testado não é qualquer perfume não ele é próprio pra isso eu vou ler até aqui pra vocês Broto Brasil Desodorante Íntimo foi desenvolvido pra proporcionar momentos de bem-estar à mulher com delicadeza e suavidade sua fórmula possui odor suave e garante toque seco sedoso por mais tempo sem comprometer a região íntima cuidado com delicadeza é nosso lema ginecologicamente testado pra vocês que ele é maravilhoso ele vem em 100ml, ó eu aplico só um pouquinho esse aqui já tem um tempinho ele é de uma linha vegana depois vocês procuram lá Broto Brasil muito bom, gente eu ganhei um evento que teve aqui no Rio sobre beleza e desde lá eu tô usando ele tá bem no finalzinho então Broto Brasil se você estiver vendo esse vídeo aqui por favor, se quiser mandar aí uns produtinhos desse aqui porque esse aqui é um favorito da minha vida, tá? tô apaixonada por ele e tenho utilizado então, gente esses foram os meus produtos favoritos da vida então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixe de conferir lá também os favoritos da vida das meninas por favor também não deixe de se inscrever no meu canal, lógico porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui dicas, novidades cabelo, tutorial produtos baratinhos porque toda terça-feira a gente tem um quadro aqui chamado Poderosa na Crise que eu faço resenha ou dou dicas de maquiagem com produtos super acessíveis baratinhos aí aquele famoso PBB se você gostou do vídeo clica aqui em gostei lógico se você gostou desse vídeo clica em gostei se vocês gostam desse formatinho de vídeo deixe aqui embaixo nos comentários que eu venho trazer mais vídeos favoritos para vocês de produtos que eu tenho a utilizar que eu tenho amado então é isso gente muito obrigada por me assistir um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau